Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva aqui da Academia de Radiologia. Seja muito bem-vindo de volta. Após aí um período que a gente descansou um pouco, reformulou algumas coisas aqui da academia, a gente está de volta com o nosso quadro aqui de resolução de questão. Então, dê uma olhada, a gente mudou a nossa bibliografia, trouxemos aí algo novo, uma bibliografia nova, porém vamos continuar abordando aí assuntos que talvez você não tenha visto no seu curso tradicional. E hoje a gente vai falar de LET, você conhece LET, já ouviu falar, sabe o que isso significa? E isso está presente na proteção radiológica. Então, vem comigo para resolver aí essa questão. Quando falamos em LET, você já deve guardar aí que ele significa transferência linear de energia. Então, se você não conhece, você vai aprender um pouco mais sobre esse assunto agora. O LET, então, vamos usar a nossa primeira afirmação. E aí a gente já vai aproveitar ele e aprender alguma coisa. LET, que é a transferência linear de energia, representa a energia depositada no tecido por unidade de comprimento. Então, se você conhece sobre o assunto, você vai dizer aí se essa é uma afirmativa verdadeira ou falsa. Se você nunca ouviu falar, já aproveita, porque essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira, ou seja, é a definição da transferência linear de energia. Então, guarde que quando se fala em LET, a gente está falando do depósito que aquela radiação causa no tecido quando ela vai sendo propagada. Então, por isso, por unidade de comprimento. Então, essa aí é uma afirmativa verdadeira. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto aqui no canal, a gente tem um vídeo que fala sobre a transferência linear de energia e também os nossos vídeos sobre radiações ionizantes, que também fazem uma conexão das radiações e essa classificação. A próxima afirmativa diz o seguinte, radiações de alto LET são facilmente barradas. Então, quando falamos nas radiações, nós vamos classificar elas em radiações de alto LET e radiações de baixo LET. Aqui a gente está querendo saber as de alto. Será que a gente consegue barrar elas com facilidade? Se você já assistiu os nossos vídeos, eu tenho certeza que você consegue responder essa questão. Aquelas radiações de alto LET são, por exemplo, as partículas alfa. Elas são consideradas de alto LET. As betas aí estão no intermediário, mas vamos ficar aqui com a alfa. O que acontece com a partícula alfa? Ela ioniza muito o meio, ou seja, ela deposita muita energia em um curto espaço de propagação. Então, isso significa que elas são, sim, facilmente barradas. Então, essa é uma afirmativa também verdadeira. Vamos para a próxima. Raios Gama são baixo LET comparado aos nêutrons. Então, quando a gente está falando de raios Gama, nós estamos falando de radiação eletromagnética, não de radiação corpuscular, como no caso dos nêutrons. Então, o comportamento, ele é diferente. E os raios Gama, assim como os raios X, são classificados como radiações de baixo LET. Então, essa também é uma afirmativa verdadeira. Então, guarda também aí. Raios X e também raios Gama são radiações classificadas como de baixo LET. Ou seja, a transferência linear de energia vai ser menor comparado à radiação alfa. Por exemplo, a partícula alfa. A de partículas alfa tem um dos LETs mais altos. Então, aí já dê a dica que você vai saber responder com toda certeza. Então, sim, ela vai transferir muita energia. Então, já vou de cara aí te falar que é verdadeira, porque a gente já conversou aqui sobre isso. E vamos para a última. Danos causados por radiações de alto LET. É mais provável de não ser reparável. E aí, o que você acha em relação a isso com tudo que a gente já conversou aqui? Então, a gente já entendeu que as de alto LET depositam muito mais energia. Então, o que acontece nesse caso aí? Como elas vão depositar mais energia no meio, que são de alto LET, por exemplo, o dano pode ser mais severo. E o dano sendo mais severo por conta desse alto depósito de energia, pode ser mais provável de não ser reparado esse dano. Então, também essa é uma afirmativa verdadeira. Então, perfeito. Viram que todas as nossas afirmativas aí são verdadeiras. Então, aqui serviu muito mais para a gente aprender características dessas radiações. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você não está inscrito nesse canal, já aproveita, se inscreve. Se gostou de aprender conteúdos assim, deixe aqui nos comentários abaixo para a gente saber que estamos fazendo um conteúdo que te ajuda, que te ajuda a ir além, que te ajuda a aprender muito mais do que no seu curso. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!